Regressão. Qual é o risco de regressão, neurologicamente falando? Nosso psiquismo pode ser afetado? É essa pergunta da Elisabeth de Brasileira. A regressão de memória pode gerar risco quando é feita por terapeutas não habilitados ou, pior ainda, por médios em centros espíritas. Hoje está sendo muito divulgado dentro do movimento espírita, dentro de uma proposição totalmente esdrúxula que não faz parte do movimento espírita, as pessoas fazerem regressões ou médios revelarem as existências anteriores dessas pessoas, como se isso fosse regressão de memória. Então, quando a pessoa se submete com chagatãs e com terapeutas inabilitados, existem muitas pseudo-terapeutas que fazem curso de fim de semana, aprendem técnicas de hipnose e saem fazendo regressão nas pessoas e, nesses casos, os riscos são enormes. São enormes em todos os sentidos. Não apenas em danos neurológicos, mas danos psíquicos que podem gerar muitos problemas para a outra pessoa. A regressão de memória é uma técnica que nós trabalhamos pessoalmente com ela, muito eficaz, mas que só deve ser utilizado quando a pessoa tem maturidade para se submeter a essa técnica e com terapeutas habilitados. Quando nós falamos de habilitação, é pessoas que têm um conhecimento profundo da vida, um conhecimento profundo da própria lei da recarnação para poder realmente conduzir aquela pessoa num trabalho sério. Nesse caso, não há risco algum. Quando é feito por terapeutas bem habilitados, que façam esse trabalho com respeito ao cliente, não para ganhar dinheiro, como muitos fazem, como é uma terapeuta que chama muita atenção, muitos só querem saber que ganha dinheiro, levar vantagem sobre o seu cliente. Então, quando é feito por profissionais sérios, não há risco algum. Ao contrário, os riscos são graves. Se Deus nos concedeu a bênção do esquecimento, para que conseguíssemos suportar e exercer uma nova experiência, por que então retornar ao que já passou? Em casos específicos e especiais, o próprio Livro dos Espíritos diz que o passado pode ser revelado às pessoas. E no caso da terapia regressiva, ela se inclui nesse rol. As pessoas, quando fazem regressão, elas não ficam sabendo de todo o passado, de todas as existências, como de uma forma ainda ignorante as pessoas acreditam. Na verdade, elas vão para situações traumáticas e é como uma cirurgia psíquica no perispírito, onde existe ali um nódulo energético, uma dificuldade energética, é feito a liberação daquele conteúdo emocional e depois a pessoa faz todo o processo de ressignificação da sua experiência. Então, é algo pontual, algo muito benéfico, a tal ponto que o Joana de Ângeles, na colaboração psicológica, ela fala sobre a regressão de memória como um método acertado, como um método, inclusive, que começou não no mundo físico, mas no mundo espiritual, no livro Memórias do Suicida, no final, nos últimos capítulos, a técnica da regressão é muito utilizada para a terapia dos espíritos suicidas. Essa técnica, ela já existe no mundo espiritual há muito tempo e da década de 70, do século passado, foi trazida para a Terra. Ela provei do mundo espiritual. Agora, deve ser feita como nós dissemos na pergunta anterior, na resposta da pergunta anterior. com profissionais habilitados e sérios. Quando não são feitos por profissionais habilitados e sérios, aí as pessoas vão estar à mercê de charlatães, de pessoas que, às vezes, dominam técnica de hipnose e vão conduzi-las, muitas vezes, a situações que vão trazer prejuízo, sim, para a pessoa. Agora, não é por causa do conhecimento do passado, é por causa da forma inadequada de se conhecer o passado. Na parte de homeopatia. É uma pergunta que vem de Santa Fe do Sul. Como a homeopatia trabalha em nosso corpo? Existe cura através da homeopatia? E essa cura é no corpo ou pode atingir também o perispírito? A homeopatia não age no corpo físico, ela age no perispírito. Porque o remédio homeopático tem uma ação energética, é uma ação física quântica no perispírito. E essa ação física, energética no perispírito, acaba por alcançar o corpo físico, por consequência. Porque o perispírito está intimamente ligado ao corpo físico. Quando o perispírito se modifica por ação do remédio homeopático, essa ação acaba produzindo um efeito benéfico sobre o corpo que gera a cura. Agora, é uma cura mais profunda do que o remédio homeopático, que age diretamente no corpo, mas ainda não é a cura do espírito. A verdadeira cura é na cidade, dentro para fora, do espírito para o perispírito e do perispírito para o seu corpo. Como médico homeopata, nós sempre utilizamos a homeopatia em conjunto com a psicoterapia transpessoal, porque ela ajuda a pessoa no processo da cura profunda que se dá nas causas espirituais das doenças, que são processos que o espírito doente traz em si mesmo. Complementando a pergunta, a homeopatia trata os distúrbios da mediunidade? Distúrbios da mediunidade, na verdade, são processos obsessivos. Nenhum remédio vai tratar de processos obsessivos. O processo obsessivo só vai ser liberado a partir da transformação interior do espírito encarnado. Não há remédio nem homeopático nem elopático que age no espírito. O remédio homeopático pode auxiliar energeticamente a pessoa a um equilíbrio energético. Agora, se não houver uma mudança espiritual da forma como a pessoa está se conduzindo nessa mediunidade torturada, nesse processo obsessivo, caso não haja essa transformação, o processo obsessivo vai continuar e vai tender a se agravar. Temos uma pergunta aqui de um biólogo. É o Lourival de Presidente Prudente. Se na formação de gêmeos idênticos, a mola é que se divide para formar duas pessoas, a reencarnação do espírito, segundo eu entendo, não pode ser no momento da fecundação, e sim no momento da nidação, que significa implantação do feto no útero, formando o coronavirical. E o que o senhor acha disso? Na verdade, o processo reencarnatório se dá na concepção. Na concepção, o fato de o gêmeo surgir da divisão da célula ovo em duas, significa que há dois espíritos já previstos para aquela gestação. E é porque existem dois espíritos para nascer que exatamente esse processo biológico acontece. Se não houver dois espíritos, não vai haver a divisão da célula ovo em duas para a produção de gêmeos. Então, a confusão talvez desse biólogo seja nesse sentido. Então, a nidação, como a concepção é a hora do espermatozoide se unir ao ovo, formando a célula ovo, e como há o processo da gestação gemelar, o que acontece? Seria o processo depois. Mas, na verdade, é porque existem dois espíritos, e o psiquismo desses dois espíritos faz com que a célula ovo se duplique ou se triplique, no caso de gravidez gemelar tripla e até quadra acontece. Então, quando há aqueles espíritos, no caso de gêmeos idênticos, é diferente dos gêmeos fraternos, que hoje, por exemplo, é muito comum os gêmeos de fecundação em vidro. Já é uma outra questão. Mas, nesse caso dos gêmeos que são univetilíneos, eles são dois, três ou mais espíritos que estão ali, e por isso acontece a divisão da célula ovo em duas, ou em três ou em quatro, às vezes.